Para os filhos de Exu O tipo Exu é robusto e incansável, cheio de contradições. É um grande amigo dos prazeres da vida. Adora comer, beber, dançar, rir, fazer amor. É um sujeito animado, alegre, brincalhão, inteligente, vivo. Mas principalmente quando bebe, adora divertir-se às custas do outro, contando mentiras e obscenidades. Torna-se briguento, insolente, desordeiro, indesejável. É mal educado, sujo, não paga suas dívidas, é cínico, manhoso e amoral. Entretanto, também é dado a fiscalizar a vida dos outros que ele pretende manter no caminho certo da moral e dos bons costumes. Sendo venal e tendo em vista o que vai ganhar, é capaz de realizar com sucesso qualquer tarefa, por mais difícil que seja. Mas se não lhe interessar, é capaz de fazer tudo errado e de propósito. Nunca desanima, nem fica preocupado, seja lá com o que for. É prestativo, um excelente amigo, que resolve encrencas, brigas, problemas amorosos e financeiros com extrema habilidade. E costuma, por essas razões, ser muito querido e popular. Basta acrescentar que é um mulherengo quanto mais e um amante fantástico.